Tenta meter-se encada para a boca. Caima. Muito amada. Está a caimar bem. Quatro chega? É para quantos vais pagar a enviar. Aumentam mais de quatro. É para por um garoto também. É que o mamão chega... Tem que ser ela a garota. Tem que ser ela a garota. Tem que ser ela a garota.